E capa, a passada é aqui Olha menina, tu me deste um foro e agora queres o que? Me diz, foi você quem escolheu Essa loucura de terminarmos assim Tu me deste um fim Me vai no queirale, cacala o ira me que não chega Cacala o ira que não vônia Me vai no queirale, cacala o ira me que não chega Cacala o ira que não vônia Agora não, meu coração já tomou demais Agora não quer sofrer Agora não, meu coração já tomou demais Agora não quer saber Eu já cansei Que hot é, que hot é Eu já cansei, eu já cansei, eu já cansei Que rote, que rote Tu, 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 menina Pega na tua cabeça e pensa Vê se para, não vejo que não vai dar O teu toque agora já me incomoda Eu já cansei, pegar no teu pé eu já cansei Amei, chorei, agora é tarde demais O meu coração cansou de lacrimejar Melodias que eu fiz para ti, tu deixaste passar Munga ngera niwe, wiru kala ni miva Kaupeluki hana miva no amor Miva no kerale, kakala wira mikino teka Kakala wira kino vonya, okile velele Miva no kerale, kakala wira mikino teka Kakala wira kino vonya, okile velele Agora não, meu coração já tomou demais Agora não quer sofrer Agora não, meu coração já tomou demais Agora não quer sofrer Eu já cansei, eu já cansei, eu já cansei Que hot é, que hot é Eu já cansei, eu já cansei Eu já cansei Que hot é, que hot é Ou 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 Guilherme, Guilherme